Fala comigo pessoal, Destrói Nada trazendo mais um vídeo comentado pra vocês E hoje pessoal, vem trazendo vídeos de quase três, a gente tava de graça na Live Gold, agora já acabou né, a gente tava de graça Vamos ver quem a gente vai jogar aqui, vamos jogar de suporte, e outro suporte Vamos lá, eita cuzão, mulher doida hein, cadê, tem um ali ó, eita caraca Nossa, o recall dela é monstro velho, não sei o que tem Opa Cadê o cara Nossa velho Tem como não, olha só Muda dele certinha velho Como que muda aqui Não, quero mudar Não, quero ver se não Não, resumo também não Tem como é essa aqui Aqui não Vamos de Vamos lá Esperar agora, pra não morrer Eita Nossa, ela tá falando, vai cuidar do monstro Vamos ali Nossa, mano Vamos ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos arrumar aqui agora Tem alguém aqui Aproximado por aqui Invisível Olha lá Não fui eu Nossa velho Que nem águia aqui Eita Vamos atrás dele Sacanagem velho Deixa eu pegar Ah esse aqui ó Eita cuzão Que porcaria é essa velho Que porcaria é essa velho Eita Muito tranquilo Muito tranquilo Caralho onde voltou Tô perdido Ui Ui Que humor filhão Ai que um susto Porra tá maluco Peguei Não dá pra correr né Escondem aqui em cima Tudo Não sabia que tinha essa espada aqui Ah Morreu não Que isso Cordias Muito tranquilo Muito tranquilo Que isso Filhão Paga muito Aqui não né Nossa Acho que com tudo outro lado Opa Obrigado Esse aqui é Tem alguém por perto Um táxi velho aqui Opa achei outra Eita cuzão Eita cuzão Isso é louco O que que isso aqui faz Vou esperar alguém Olha esse Olha ele Olha ele Olha ele Eita Caralho Caralho Que porra essa Caralho pega fogo Caralho Que parola Caralho com estrela Vamos ver Saca fogo porra Olha ele tá ali em cima A morre tá ali Vamos lá Invisível Faleceu Nossa, velho É mentira Comecei a tirar primeiro Ali é Será que é escudo? Será que é algum tipo de escudo? Ah, eu estou perdido aqui E aí, gente Gente, ali sim Nossa, eu vou por aqui Ai, está acabando Ah, acabou a munição Filha da mãe Caraca, maluco Ah, o cara ali Valeu, seu Ai Ele é da mãe, né Ai, também Primeiro coronhada, velho Ai, sempre da coronhada Filha da mãe Vamos lá Nossa, estou Aqui Aqui Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Trombou, rapaz Vamos aqui Vamos aqui Pula Tira a escudo 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 Caralho, não matei o cara O que que tem aqui? Alguma coisa aqui Ali Ah, ele me riu Bola Boa Boa Tá fogo Ai, velho Não, acho que ela se tudo do mirolha, velho O que que parou? Aqui, um pilhinho aqui, um bom que está invisível Vamos subir aqui Ah, um pilhinho de almoço Um pilhinho aqui Escaro aqui Escaro Cadê? Ninguém Nossa Que isso? Caraca Isso é louco Sim Nossa, onde que eu to? Ai, precisa de mim Porra Cadê? 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 Vem não Vem não Vem não Vem não Pega aqui, a gente vem embaixo Olha lá Morre porra Não morreu Meu Deus Estou acertado Corre Toma, porra Toma, porra Não fui eu Que é louco, velho A gente aqui Temos o vivo A gente embaixo Que porra é essa? Ninguém não Ah, nem ninguém não Nossa É Acho que acabou Ganhamos Ganhamos, porra É isso ai pessoal Espero que vocês tenham gostado Eu sei que eu não joguei tão bem Quanto eu esperava Mas Cadê? Oito barra oito Oito barra oito Tranquilo A net não tá boa Entendeu? É isso ai Se vocês querem que eu trago mais Tempo Como isso aqui Deixa ai no comentário ai Deixa o seu like ai também Se vocês querem também que eu trago O A moda do campanha aqui Bota ai no comentário ai Hashtag Campanha É É nóis Ah papai Beijo na boca viário